Eu só quero que você entenda que o meu amor é uma jumenta Que demais! Ai, que delícia! E aí, seus Danone! Tudo bem? Bom, rapaziada, hoje eu tô aqui pra trazer mais um videozão brabo pra vocês E antes de tudo, já vai deixando o like aí Eu tô passando aqui pra falar pra vocês Arrebentar o dedo do like! Porque se não deixar o like, vai amanhecer com a cara cheia de berruga É pra vocês se inscrever no canal aí, viu? Rapaziada, me segue lá no meu Instagram também Porque lá eu tô postando vários vídeos engraçados Eu tô quase batendo 60 mil seguidores lá Então se vocês me seguirem, vocês vão me ajudar demais Me chama lá no direct e fala, vim pelo vídeo novo Que eu vou estar falando com vocês, stalkeando vocês Pô, galera, hoje eu vim trazer pra vocês Aqui eu vim ensinar pra vocês Eu, como ótimo professor de dança Já acabarei até no fit dance Vim ensinar a vocês aqui como dançar o brega funk Então bora lá, vem comigo que vocês vão aprender a dançar brega funk agora Bom, rapaziada, o essencial do brega funk é o quê? É você fazer aquele simples crel Crel Só que é um crel diferenciado Tipo assim, não é um crel assim, ó É um crel meio que dando um pulinho assim, ó Você dá um pulinho E você faz assim, ó Tum Tum Faz assim, ó Tum Tum Mas eu não sei nem o que eu tô explicando aqui pra vocês Tem que entender agora, bora juntar tudo Dá o crel e o pulinho, beleza? A gente vai fazer assim, ó Ó É Mano, eu tô só zoando que eu não sei dançar é merda nenhuma A gente vai fazer aqui, ó Tum 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 O crel não é assim não, tal Você joga o popô pra trás aqui e depois sai pra frente Assim, ó Assim, ó Assim, ó Tum Tum Aqui, ó Tum 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 Beleza, vocês aprenderam o essencial? Agora você vai aprender aquilo lá que ele ficou jogando no ombro, assim, ó O do ombro você vai fazer assim, ó Você vai descer pra baixo Subir E balançar o ombro Descer de novo E balançar o ombro de novo É isso aí Ó, vai mais rápido, ó Desceu Agora vai mais rápido, ó Balançando o ombro Ó Uuuu Ai meu Deus, que bom Já que eu tô parecendo uma lagartixa dançando esse bregafone Agora, mano, pra dar uma diferenciada, ficar mais legal Vocês vão fazer um passinho que é andando Deixa eu virar a câmera desse lado de cá, ó Que vai ficar melhor pra vocês verem Aqui, vocês vêm fazer assim, ó Você vai andar pra cá Peraí, como é que é? Vixe, me esqueci Entendeu? Só andando E apontando assim, ó Que nem isso faz Eita Ó, entendeu? Você vai andando aqui assim, ó E apontando E assim, ó E sensualizando Porque eles gostam de sensualizar assim, ó Ah, mano Uma coisa que eu esqueci pra vocês Pra deixar a dança mais legal também Quando vocês for fazer o passinho do bregafone Coloca alguma coisa dentro da cueca, beleza? Coloca mais ou menos assim, né? Porque ele não tem vado, mano É que esse cara dançando bregafone Parece que ele tem alguma coisa Que ele colocou alguma coisa ali dentro daquele negócio Que fica balangando assim, ó Tá? Tá? Ele fica assim, ó Fica balangando assim, ó Cadê aí, gente? Aqui, ó Só balangando Tum 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 Bom, rapaziada Então isso aí foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o like Se inscreve no canal E compartilha o vídeo Pra aqueles seus amigos Que gostam de dançar bregafone Então é isso aí Tamo junto É nóis E tchau Tchau